Hora daquela dica super quente aqui no Feminíssima Pra você que é síndico do seu prédio Para você que mora numa casa Ou então que tem uma área aberta em casa E quer deixar ela linda Eu tô aqui pra indicar pra vocês A MB Eco Garden Vocês sabem gente que eu costumo trazer aqui no programa Pra dar indicações Empresas que eu costumo usar também na minha casa E eu tive o prazer de ter na minha casa a MB Eco Garden Nesse verão, conheci a MB Eco Garden nesse verão E fiquei encantada com o serviço da MB Eco Garden A MB Eco Garden foi indicada pra mim Por uma outra pessoa da minha confiança E agora eu estou indicando pra vocês A MB Eco Garden trabalha com plantio Com poda Com manutenção Com fertilização Com limpeza de jardins Enfim, tudo que se refere a jardins A MB Eco Garden trabalha Principalmente também com o paisagismo Sim, você não precisa contratar um paisagista Na hora que você chama a MB Eco Garden Na sua residência Ou no seu jardim No seu prédio Você já tem todos os serviços Numa empresa só E fora isso É uma empresa que tem muita credibilidade E faz um serviço muito bem feito Além de nós termos a certeza De estarmos colocando pessoas Para dentro da nossa casa Ou do nosso prédio De extrema confiança A MB Eco Garden Ela é dirigida pelo Roger e pelo Ezequiel Que são pessoas assim ó Extremamente sérias naquele trabalho que realizam E fazem o seu serviço Com muita transparência Muita dedicação E um valor extremamente justo Então está aqui ó Essa dica super quente Que eu vou dar para vocês Na hora que você for cuidar do seu jardim Da sua casa Do seu estabelecimento comercial Ou então do seu prédio Ou da sua varanda Da sua área aberta É MB Eco Garden Obrigado